Adeus Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Tão sozinho, amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Ah Pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto eu queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja só Pra dizer Adeus 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 Adeus